É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos galera E dessa vez eu vou mostrar pra vocês a árvore do Avatar Deixa eu só comer aqui Eu acho que eu vou... Eu vou de metrô Faz tanto tempo que a gente não pega o metrô, né? Tem que entrar na rodoviária aqui Aqui essa rodoviária é a ostentação, fala aí Vidro, água caindo do lado Vidro em cima, olha que bacana Eu tinha... Ah, tá aqui Deixa eu ver Deixa eu colocar esses mapas aqui Como eu não vou precisar deles Eu não preciso deles aqui, né? Vou pegar um outro carrinho pra deixar de reserva E por enquanto só o que tá funcionando é esse último aqui galera Mas depois eu vou fazendo mais Pra gente poder usar E vamos lá, vamos por baixo da terra agora Galera, vocês não tem noção o tanto que demorou pra acabar isso aqui Foi mais de um mês, se eu não me engano Mais de um mês que eu vou nesse turno aqui Um mês na vida real, né? Um mês no Minecraft não Se fosse, tava até bom, né? Ó, vindo por baixo é até rápido, né? Mas por cima demora um século Aqui os nossos bilheteiros Deixa eu botar outro carrinho ali que eu vou precisar Ah, não, não vou precisar de carrinho não É porque pra floresta gigante não dá pra você ir de carrinho Você tem que ir pela ponte mesmo Vocês vão ver como é que tá um projeto megalomaníaco Daqui a pouco Ela tá longe pra caramba, a floresta gigante Daqui a pouco vocês vão ver que já vai dar pra ver a árvore do avatar Vocês podem perceber que mais pra direita, ó Aumentou um pouco o número de árvores, né? Mas ainda falta muito Depois eu vou ter que subir todas Ó, já dá pra ver mais ou menos um tronco gigante ali no meio Deixa eu chegar mais perto E vocês vão ver melhor Vou levar pra cogumelo E aí, vaquinha? Tudo de boa? Tranquilo? Não quer conversa, né? Tá sempre de mau humor essa vapa No que eu matar ela, ela vai ver Olha só, galera, que louco Olha o tamanho Como é que eu tô fazendo, né? Cada árvore da floresta dessa que eu planto Eu uso faralho de osso pra poder ela crescer mais rápido E aí depois eu saio quebrando os troncos Porque eu preciso do tronco Pra fazer crescer a árvore do avatar E aí depois que eu pego todo esse tronco puro aqui Eu vou crescendo a árvore do avatar E ela deixa cair Ela me dropa mais ou menos oito Oito mudas de árvore da floresta E aí quando eu pego essas mudas eu planto de novo Ou seja, como eu preciso de quatro mudas Pra cada árvore dessa que eu planto Eu consigo multiplicá-la por dois É mais ou menos isso Com o tempo vocês vão entender melhor Eu tenho que lembrar de sempre ir iluminando Porque tem muitos lugares que eu ainda não iluminei E tá spawnando móveis pra caramba Sempre que eu venho aqui eu tomo umas pancadas Olha lá galera que louco Olha o tamanho que ficou Por enquanto né Esse aqui ainda vai ficar maior Aqui do lado de fora eu fiz essas raízes Era pra ser raiz né galera Mas aí sabe como é Não sou tão bom assim Quanto eu acho que eu sou Eu coloquei mais dois peques aqui de tocha ainda bem E eu fiz nos quatro cantos tudo na mesma dimensão galera Tudo igualzinho Só não cheguei a iluminar Que é o que eu tô fazendo agora E em volta eu botei bastante tocha Que é pra não dar Não dar problema né De vir bicho Olha lá caramba Não dá nem pra ver o teto dela Vamos iluminar esse outro negócio E a gente já vai entrar nela Eu vou mostrar que louco que tá ficando Vocês vão pirar nessa água Isso é porque eu nem fiz as aberturas dela no centro Porque qual é o objetivo aqui galera O objetivo é fazer uma cidade Completamente Não tem aqueles negócios de casa da árvore Então eu quero fazer uma cidade da árvore Com várias casas da árvore Mas tipo Casa grande mesmo E aí saindo da árvore do avatar Da árvore central Vai ter as ligações né Pra essa cidade Nessas outras árvores aliás Outra coisa bacana É que a árvore da floresta Ela é da vinha né Então eu tô pegando Pra poder decorar essa árvore aqui Olha só galera Olha só o tamanho que ficou Aí aqui eu coloquei as coisas que eu tô juntando Aqui é só vinha Aqui é comida e tocha Vai precisar mesmo né Com certeza Aqui é só farelo de osso Tem que pegar mais depois E aqui são só as mudas De árvore da floresta Aqui eu deixei uns monstrosais E se precisar Então vamos lá Vamos subir pra eu mostrar pra vocês lá de cima Como é que tá ficando bacana Da última vez que eu vim aqui Eu tava olhando pra baixo E acabei caindo Não preciso nem dizer que eu morri E verifiquei pra caramba a minha armadura Aliás deixa eu ver como é que ela tá Ela tá bem Tá razoável Pra quem foi no Nether ela tá ótima Deixa eu comer aqui Olha só Isso aqui eu não tô nem na metade Sinistra né Vamos lá Vamos continuar subindo Eu na verdade ainda não sei qual vai ser o tamanho exato dessa árvore Mas uma coisa que eu sei é a seguinte Ela vai ficar muito grande E eu vou mesmo fazer uma cidade da floresta Vai ser uma cidade suspensa né galera Olha só Eu coloquei vinha por dentro também Já tá crescendo Depois eu vou mostrar pra vocês também Num vídeo mais pra frente eu vou mostrar de dia Olha só que louco que tá aquele alvo ali à direita Se eu virar ele apaga né Vou deixar aqui assim ó Aquele alvo ali é onde fica o The End galera Onde eu vou pra caçar os Endermans e pegar mais Ender Pro Essa parte aqui eu não fui ainda Deixa eu colocar aqui 3 aqui pra eu não cair né Ó Aquela parte ali é a cidade Pra lá é o Godzilla Não dá pra ver Ele não vai enderizar aqui com certeza Mas pra ali fica a casa da fazenda E pra lá é o castelão Claro não dá pra ver daqui né Mas tá muito bacana galera Essa árvore do Avatar Olha só Que louco E algumas árvores que eu fiz Já estão mais ou menos na altura dela Aí em cada Em cada um desses pisos Retos Eu vou abrir uma porta Pra poder ir pra um canto da floresta E vou fazer uma ponte Que vai levar a cada uma das casas E elas vão se interligar também Vão se ligar entre si Através de ponte de madeira também Vocês vão ver como é que vai ficar louco Quando tiver pronto galera 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 se você tiver curtindo aí nossa série Se inscreve no nosso canal Se você ainda não for inscrito Dá aquele like Compartilha com os amigos pra ajudar o canal E se você tiver alguma sugestão Pedido Crítica Reclamação Não tem problema galera É só colocar Que a gente vê e responde a todos Quero mais uma vez agradecer Os inscritos que estão ajudando E aí tem que Acaba não aproveitando o vídeo Aí eu boto muitas vezes aqui no offline Pra poder Conseguir gravar pra vocês Galera É isso aí galera Sejam bem vindos a mais um vídeo De Minecraft aqui no mundo dos inscritos A gente está no episódio 157 galera E no episódio de hoje A gente vai mostrar pra vocês Na verdade mostrar não A gente vai começar a fazer algumas trocas Com os aldeões Uma aqui na nossa feira de aldeões Porque como a gente vinha trocando Com eles há algum tempo Então eles já estão no nível máximo De troca né Então Ah sim, outra coisa A coisa que eles mais gostam É esmeralda né E como é que faz pra você conseguir esmeralda Também é com os aldeões né Por exemplo A gente vem aqui no primeiro Ele negocia Itens por esmeralda Por exemplo Se eu der uma tosqueadeira pra ele Ele vai me dar 3 esmeraldas Se eu der a lã branca Vai uma esmeralda Uma laranja duas E por aí vai né Como vocês sabem que eu tenho a farm de lã ali Eu de vez em quando troco com ele Por isso que eu tenho tantas esmeraldas assim Tá Aí eu vejo o que ele tem Que eu preciso Né Que nesse caso aqui não é nada Eu vou pro próximo pra ver o que tem O clérigo Deixa eu ver Não precisa de redstone nem isso Olho do enen não mais Bluestone também não Garfa de feitiços não Isso aqui o clérigo dá Tá galera Vamos aqui no coureiro Eu tenho um de cada um Calça de couro Túnica de couro Armadura até encantada né Tem a proteção 2 Só que é de couro né Não adianta pra mim Micela eu também já tenho Ah tá aqui ó Os itens que eu vou conseguindo Eu vou colocando aqui Que aí é a hora que eu precisar Eu sei onde pegar Tem mais espada Deixa eu ver Acabou a espada né Picareta tem também Só não vou dar a minha né Que eu tô usando Tchau 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 Acho que um baú que eu não tenho De comida É bolo né Essas comidas prontas Eu não tenho o baú delas Ó Frango eu tenho aqui Deixa eu colocar aqui Que eu não vou precisar Torta e bolo Se eu precisar o couro Agora eu vou ter que deixar Essas esmeraldas E eu acho que eu ainda Não coloquei um lugar Pra colocar elas né Ah na minha milha velho Esse mesmo Vou deixar na milha Melhor lugar possível Tem muito trilho aqui no mundo E galera Lembrando aí Vocês que quiserem participar Com comentário Se tem alguma coisa Que você ainda não viu Construída no Minecraft Que você queria ver Ou alguma dica Que você tem aí pra gente Pra ajudar Pode colocar aí Que a gente corre atrás Pra vocês Nós já cheguei na cidade Aqui agora é só ir reto Que eu chego na montanha E na mina Já vou deixar o carrinho Aqui na minha mão Vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui Já tá escurecendo Ainda bem que aqui Tá bem iluminado Mas eu tenho que iluminar Mais ainda essa cidade As montanhas também Que eu quero que pare De spawnar Podem ver galera Quando enche aqui Eu tô transformando em bloco Tá Agora eu vou fazer a mesma coisa Com esses aqui Que sobraram Por que que eu tô transformando em bloco Pra poder ganhar espaço E ainda tem que pegar aquilo ali Deixa eu ver aqui Você vai no último E vai pra cá Caramba Gasta pra caramba Mas por que que o bloco Vai me servir Pra eu fazer as plataformas Onde eu possa pular Enfim E não me machucar Quando eu cair Deixa eu ver o que mais Antes de eu pegar esse ouro Eu vou tirar aquele dali Caramba Os slimes Já tão vindo aqui Nem eu volto Deixa eu matar logo esses caras Que eles vão Ficar me enchendo o saco Acho que já é Beleza Dessa galera aqui Eu já matei todos Tem aquele grandão ali E aqui com certeza Tem spawn de slime Eu me dei bem nessa Nessa mina que eu cavei aqui Porque Ai caramba Só o pequenininho Que não dá dano Né Esses grandes aqui E médios Dão dano direto E eu me dei bem galera De ter feito aqui Porque exatamente aqui Tem spawn De slime Então toda hora aparece Aqui Para colocar o beacon Eu tinha esquecido não Já acabou Só deu 32 blocos Você vê como é que gasta Né galera Mas de qualquer forma Eu preciso O beacon é importante Para mudar a velocidade Alguns poderes extras Eu vou fazer também de ferro E como eu não estou fazendo Ferramenta nem de ferro Nem de ouro E nem armadura Porque diamante é O melhor metal Então eu não estou usando E os blocos vão ficar Só para fazer as pirâmides Mesmo Vou colocar aqui Já está na hora De comer minha torta Ó legal Ela recupera 3 Muito bacana E aí O mecanismo de trilhos aqui, ele tá sendo a mão na roda pra mim, né? Tá, tipo, tá adiantando muito mesmo. Deixa eu ir com a espada na mão, né? Nunca se sabe onde vai aparecer o mob, por aqui. Eu vou voltar lá, vou dar uma olhadinha na mob trap, que eu acho que eu vou ter que refazer a mob trap, mas eu primeiro preciso ver como que ela tá funcionando. Cara, me amarro em andar nesses trilhos aqui, velho. É muito legal. Dá pra você ver tudo que você construiu e ainda assim é rapidão. Você chega no seu destino mais rápido, né? Muito mais legal. Vamos lá, estamos chegando aqui. E vamos dar um pulinho. Ai, caramba, eu tô me andando. Vamos ver se ela tá funcionando legal, porque às vezes funciona, às vezes não, velho. Eu tenho que ver direitinho por que que tá assim. Deixa eu ver o que que tá dando aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto